Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos amados aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Corrente do Destino, Bazar, a música da Yamato do One Piece. Cheguei onde a Yamato está no anime? Não cheguei, não conheço Yamato, não sei quem é. Então tipo assim, eu até aceitei a reagir a essa música, mas só porque tipo assim, mesmo que eu tomei algum tipo de spoiler dela, eu não me conectei com ela ainda, então provavelmente eu não vou lembrar direito, então tá tudo bem. E por isso que eu falei ok, pro reagir a música, tá bom? Essa música foi um donate aqui no canal, caso queira dar um donate aqui pro reagir a alguma música. Tem um botão ali no canto que é um coraçãozinho com o cifrão, o negócio tá horrível, meu Deus. A partir de 10 reais você pode escolher uma música por dia aqui no canal, tá bom? Demora pelo menos uma semaninha pra música sair, mas caso você tenha interesse, tem essa opção. Caso você não assiste no canal, ainda se inscreva aqui, deixe seu like também que me ajuda bastante. Tô querendo chegar nos 15 mil seguidores, então você me seguir vai me ajudar bastante, confere se ainda não está inscrito. Me segue lá no Discord, tem na descrição aqui do vídeo, você recebe notificação de quando eu fico ao vivo, você recebe notificação de quando sai vídeo novo, você pode mandar recomendação de música lá, Geek, Música Normal, tem lá isso tudo separadinho, bonitinho. No caso, eu quero ficar em dia com as coisas todas aqui que eu faço, me segue lá, me segue no Instagram também, meu mesmo nome daqui, Rodney Rosa. Quase toda segunda-feira lá nos Stories, eu peço recomendação de mostrar pra vocês que saem os vídeos na semana seguinte aqui do canal, tá bom? Então caso você tenha interesse em participar aqui das coisas que eu reajo, me segue lá. E também aqui na descrição do vídeo tem o link das minhas lives. Segunda, quarta, sexta, partir das sete, tô fazendo live, tô lá ao vivo, reagindo algumas coisas. Ah, no caso do Discord, você pode mandar uns memes também, que é o que eu reajo lá, os conteúdos que eu mais reajo. Atualmente tem uns vídeos e alguns memes que eu reajo lá. Então caso você veja uns memes engraçados, veja umas coisas que quer que eu reaja nas lives, me segue lá no Discord e manda lá, tem uma parte lá que você pode mandar esses memes, tá bom? Mas já me segue lá pra receber a notificação quando eu ficar ao vivo, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Letra, voz de Bazar, instrumental WB. Mix Master, Bazar e Tecnologia, ação AGTZ, Thumb, Tiga. Tudo bom, né? Edição bonita pra caralho, né? Edição bonita pra caralho, né? O nome desse herói é Odei, mas tão covarde, meu pai, eu matou O nome desse herói é Odei, mas meu pai não gostou da ideia Fui esplancar da cor, reta, de impedidade O nome desse herói é Odei, mas meu pai não gostou da ideia Fui esplancar da cor, reta, de impedidade Quem quer ser, mas foi o que eu escolhi Não vou deixar essa arma me prender O meu deixe, meu que vou dizer Crescendo, crescendo, crescendo Eu não pedi pra ser assim Cansei de sempre ter que fingir Ser algo que eu não sou Então, eu juro, vou libertar o ó Sai barro até em sua missão O que vou fazer Ser o bem As vozes de fundo, né? Um Zé de Libes e umas vozes cantando Olha a minha voz, meu Deus, que horrível Cara, olha esse Zé de Sol Olha esse Zé de Slip, cara Olha só as animações Os caras As letras do Bazara também, né? O cara não sabe brincar, não Cara, não conseguiu uma voz, tá horrível, né? Mas se quiser me prender Cara, é a voz Cara, toda essa textura que vem aqui Essa voz, né? Esse... Que foi aqui de fundo Porra, lindo, lindo, lindo Atmosfera toda da música, né? O que você tem, né? O que foi aqui? O que você tem? Por essa parte pesada, dramática, esse... Tudo super dramático, né? Do Ace, né? Ter morrido e tudo mais. As fronteiras do país, o ano, o mundo irá abrir. Você me liberto das correntinhas, mas tenha rementir. O que matar Ikaido, a hora chegou. O pai você ia morrer, hoje Kionigashima. Irá ser, amanhã ser, Luffy caiu da arena. Me confere, me e Frank saiba o tempo. Batilha, 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 batilha. O pai, ele deve na sofrer. Preciti que acredita. Porque eu vou andar em liberdade. Assim como um que guiar. Para o outro, eu não preciso vencer. Para que eu o Luffy voltar. Preciso sobreviver. Desde pequeno que me mata só por amaldei. Eu vou morrer feliz. Porque eu só dei. Luffy conseguiu. Rolo, descansei. Eu vim que por... Luffy conseguiu. Rolo, descansei. Eu vim que posso ser quem... Eu quiser... Eu já falei e repito isso. Os caras não sabem mais brincar. Os caras não sabem nem fazer uma música de brincadeira. Fazer uma música não é brincadeira aqui. Não tem mais música não é brincadeira. Os caras só fazem uns negócios absurdos. Não tem mais. Não dá. Não dá. Eu posso ser quem... Eu quiser... Vou me aprender... Brinder... O meu corpo... Mas no meu coração... Para o outro... Seri sua salvação... Eu quiser... Eu não vou me prender... Pois sempre estou... É o que me faz bem... 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 mais baixo e as cores um pouco mutadas aqui, legendas do Irlan também, bravas legendas. Muito boa a música do Bazaara, Bazaara novamente não sabe mais brincar direito, já falei pra ele. As duas músicas aqui tem um canal por acaso, as duas eu e Regi aqui no canal, músicas incríveis, totalmente diferentes, tanto a do Sukuna vs Satura, junto com o Darui, essa aqui do Scar também e essa que eu reagei agora, tipo assim, músicas extremamente distintas e diferentes umas da outra, com uma identidade clara, porque tem a voz do Bazaara, tem ele interpretando os personagens, então óbvio, é ele ainda, mas você vê por todos os caminhos que ele pode andar, ele faz aquela dualidade ali com o Darui na Santuário Infinito, ele faz toda essa música um pouco mais clássica, entre aspas assim, do Scar, do Rei Leão, tem aquela edição toda meio, né, e aqui ele vem pra outro lado, uma coisa mais épica da Yamato, né, toda essa história da parte dela do anime que eu descobri aqui mais ou menos um pouco, mas ainda não sei muito porque eu não cheguei nessa parte, mas qualquer modo tudo simplesmente incrível, tudo instrumental da música, a edição do clipe é simplesmente assim, ridícula, a edição já, já, eu não tenho mais o que falar dessa merda, porque os caras tão muito bons, mas tudo instrumental aqui, dele cantando ali, a voz dele, a letra, porra, a letra é maravilhosa, mas ele cantando aqui a música muito boa toda, como aquele, como eu falei, aquelas texturas, aquela voz dele que vinha ali em cima, né, tudo mais, mas vem um refrão super bonito, alto, quebrado, e essa parte que eu acho final também com várias partes ali com umas quebras ali, né, umas muito bonitas, todo mundo bem pensado ali, vai te dando mais emoção, você fica emocionado com a música, mesmo que você não conhece o personagem que eu não conheço, você fica emocionado com a música, simplesmente mais uma música, é, incrível, do Bazar, e é isso, tá bom. Caso de novo por aqui no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante, como eu falei, tô chegando quase uns 15 mil inscritos aí, me segue, vai me ajudar bastante, chegar nos 15 mil, bater essa, essa meta aí do canal atual, então, e confere, caso você não seja inscrito ainda, às vezes confere aí, pra ver se você realmente tá inscrito, tá bom. Caso queira virar membro aqui no canal, tem opção aqui embaixo, tem um botãozinho de virar membro aqui, tem três opções, a partir de 5 reais você pode virar membro aqui no canal, já me ajuda bastante, e você tem acesso antecipado aos vídeos aqui no canal, que eu libero todo dia de manhã pra quem é membro, tá bom, também tem a opção de você pedir música aqui no canal todo mês aí, a partir de 15 reais, você pode pedir uma música todo mês pra eu reagir aqui no canal, sempre que vira o mês você pode pedir uma música nova, você também, obviamente, tem acesso antecipado aos vídeos do canal, tem os nomes no final do vídeo também, mas caso queira pedir uma música praticamente aleatoriamente aqui no canal, tem um botãozinho ali no canto, que é um coraçãozinho com cifrão, que é o super gostei, a partir de 10 reais, você pode pedir uma música pra eu reagir aqui no canal, demora pelo menos uma semaninha pra música sair, mas tem essa opção, caso você tenha interesse, eu também tô fazendo minhas lives, como eu tinha falado, segunda, quarta e seis, tá a partir das sete horas da noite, nem sempre às sete em ponto, a partir das sete, e eu faço substituição de dia, se eu, por exemplo, hoje eu tô gravando esse vídeo, segunda-feira, eu não fiz live, porque eu não consegui, não teve como, mas vou fazer amanhã, terça-feira, então eu substituo por outro dia, mas aparece por lá, conversa com o pessoal, todo mundo é muito legal, fica regindo uns memes lá, eu vou fazer um Discord pra poder, vocês botarem, mandarem memes pra mim pra eu reagir a coisa lá no canal também, pra fazer os react, que eu tenho um post no meu Instagram, então me sigam no Instagram também, que é o mesmo nome daqui, Rodney Rosa, quase toda segunda-feira, eu tenho votação, eu passo uma conversão de música pra vocês lá no Instagram, só me seguir lá, eu tenho posto uns memes meus lá, tem lá, e no TikTok, eu tenho posto as mesmas coisas de um dos canais, então se eu seguir qualquer um dos dois me ajudar bastante também, e eles eu tiro das minhas lives, então eu já vou até deixar aqui na descrição, vai estar o Discord, caso você queira ir lá, vai ter uma, uma baseinha do Discord, tipo, memes pra vocês mandarem, coisa do tipo, manda lá, caso eu vejo algum pela internet, que você queira que eu reaja, tipos que eu reajo, dá uma olhadinha lá no Instagram, coisas engraçadas de meme, de modo geral, e eu posto depois, mas aparecem as minhas lives de qualquer modo, você vai ser muito bem-vindo lá, o pessoal todo é muito legal, como eu falei, caso tenha uma Amazon Prime, que ele deixar um sublight de graça, vai me ajudar bastante também, mas já me segue lá de qualquer modo pra receber uma notificação quando eu ficar ao vivo, tá bom? É isso gente, obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!